Ô, Amoedo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Claro. Você era a favor do voto impresso e agora você diz contra. Por quê? É só pra fazer oposição mesmo? E esse ranço que a turma, inclusive a direita, tá pegando do Bolsonaro pra querer tirar ele? E qualquer coisa que ele diz, todo mundo ser contra? Não, na verdade isso foi uma pergunta que me foi feita lá atrás, em 2017, eu acho. Me perguntaram, João, você acha que seria ter o voto impresso? Eu falei, olha, acho que assim, sempre que a gente tiver algum comprovante que deixa o sistema mais confiável, é melhor. Só que depois eu andei avaliando todo o processo que é feito pelo TSE, o isolamento das urnas, tudo como é que funciona, é que elas são auditáveis, tem uma opção dos partidos pra auditarem, eu achei que é desnecessário. E principalmente agora que essa discussão toda voltou, um ano exclusivamente como uma narrativa. É, ninguém, os bolsonaristas não estão preocupados em se o voto vai ser impresso ou não. Isso é só uma cortina de fumaça pra depois descredibilizar o resultado das urnas, né? O próprio Bolsonaro já afirmou que as urnas foram fraudadas em 2018, que ele tinha as provas e nunca apresentou. Então, eu acho o seguinte, eu até comentei sobre isso, no momento em que a gente avançou tanto na tecnologia, no sentido de voltar atrás. Então, eu refiz a minha posição. Acho que não é necessário... Mas, perdão, não é contraditório você falar que isso é só uma narrativa pra ele depois falar mal, sendo que se tiver o voto impresso, o que tá ali na urna, você pega o comprovante, viu o que é, pôs lá. Não é contraditório você falar que é pra questionar, sendo que se tiver o voto impresso, vai tá lá? Vai tá lá, vamos auditar então aqui, vamos fazer as contagens? É isso que deu. Não é contraditório você falar que você pediu uma transparência total, que aí já não tem por onde escapar, porque a gente sabe que tecnologia, com certeza, eu não sei se é ou se não é fraudado, mas consegue-se fazer. Agora, você tendo ali papel, transparência 100%, não tem como você questionar? Não, mas veja só. Primeiro que o papel nunca dará transparência 100%. E o discurso que tá sendo feito, o discurso que tá sendo dito é, se não tiver voto impresso, foram essas palavras do Bolsonaro, se o voto não for impresso, a eleição não deve ser considerada válida. É isso que ele tá dizendo. Ou seja, a gente tem há anos, ele foi eleito nesse sistema, e agora, com medo de uma derrota em 2022, ele quer tirar a credibilidade do sistema, colocando numa coisa que a gente sabe que é pouco provável que aconteça em 2022, por questões de custos, por questão de tempo, por uma série de mecanismos. Então, eu não tenho problema dele defender e querer colocar o voto impresso. Eu só me admiro a duas coisas, ele dizer que a eleição, da qual ele sempre participou, inclusive durante vários anos, quando ele foi deputado federal, ele nunca questionou, por não ter voto impresso, tá questionando agora. E a segunda coisa que eu questiono, é que num país que a gente tá morrendo, 3 mil pessoas porque não tem vacina, as pessoas, as crianças estão deixando de ir à educação, porque o governo tá investindo menos em educação, as contas públicas estão estourando, porque o governo não privatiza e não faz nenhuma reforma. A grande preocupação dele seja o voto impresso, quer dizer, me parece total falta de prioridade e de preocupação com a melhoria do cidadão, que era o que ele deveria ter, né?